Salve, 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 né? Todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, né gente? Hoje eu vou fazer um vídeo, gente, um pouco aí diferente, onde eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei aí, né? De roupas, né? Onde eu me arrependi, algumas que eu nunca usei. Então vamos lá comigo ao vídeo, né? E espero que goste. Então, gente, uma das primeiras roupas aí que eu comprei foi essa calça aí onde eu me arrependi, né? Por causa dessa jaqueta aí embaixo, não curti de jeito nenhum essa calça aí, gente. E a segunda calça é essa aí, ó, gente. Eu achei que essa calça era a maior moda, né? Quando eu vim na loja, né? Bati o olho, falei, caramba, fazer maior sucessão com essa calça. Depois me arrependi demais aí de ter comprado ela. Já usei algumas vezes, mas não curti muito essa calça aí, não. Uma calça aqui, putz! Aí depois, né? Queria essa aqui, ó. Vim na loja, botei, falei, caraca, essa calça aqui, vou arrasar, né? Aí depois que eu usei, né? Ficou um pouco, sei lá, meio desproporcional, não gostei, né? Tentei já usar ela com várias brusas, alguns sapatos, alguns tênis, mas... Né? Só usei ela praticamente uma vez pra tirar foto e nunca mais usei. Tá lá no guarda-roupa aí, guardada. Aí depois, né? Tava muito calor, né? Como tá. E queria esse short, né? Aí eu vi alguns caras aí com esse short, falei, pô, esse short tá da moda, né? Tá o short do momento. Comprei, aí depois me arrependi. Ficou um short meio esquisitinho na frente, pá, e não gostei. Aí, parte íntima, gente, foi essa cueca. Comprei essa cueca, né? Porra, botei na loja, fiquei mó, porra. Fico mó, né? Falei, caraca, essa cueca é show de bola. Aí depois que eu experimentei, usei, não gostei. Ficou estilo, sei lá, né? Mini cueca e não gostei, não. Aí, né? Tava aquele, aquela moda aí desses casacos, gente. Esse casaco aqui eu me arrependi demais. Nunca usei. Coloco ele com algumas roupas. Puts! Aí depois veio essa onda aí, ó, gente. Logo quando a gente começa a jogar dessa brusa, né? Tanto azul como essa azul, até eu ganhei, gostei. Mas aí comprei essa aqui, gente. Essa cor aí, que é tipo cor da pele. Puts! Me arrependi demais dessa blusa aí também. E depois veio esse conjunto aí, ó, gente. Eu achei que era, né? Tirar a mão dinha com esse conjunto. Eu não sei se eu ganhei, eu comprei. Né? Também usei ele uma vez só. Então é uma roupa que tá lá, né? No guarda-roupa guardada. Isso aqui também, ó. Comprei, achei que, ah, nossa, né? Mas depois que eu usei, gente. Meu Deus do céu! Deixar lá enfurnado dentro do guarda-roupa também. E por último foi esse casaco aí, ó, gente. Logo quando eu comecei o jogo, comprei, me arrependi. Também nunca usei. E tá lá guardadinho. Entendeu? Então, gente, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de se inscrever no meu canal. Depois eu vou fazer a parte 2 aí. Tamo junto aí. Sempre!